Rapaziada, vocês estão ligados que o Coutinho deu uma cartinha 96, né? O meu maior desejo atualmente é tirar esse Felipe Coutinho, futz. Olha só, eu peguei essa tática aqui, que ela tem um meio campo ofensivo, só que, só que, se eu pegar o Sanches, eu vou usar aqui a posição do Coutinho. Então o que eu vou fazer, manos? Eu vou pegar, acho que o Salah. Vou usar o Salah aqui no meio campo direito. E o draft tá num momento insano, absurdo, tá muito bom. E nada do Coutinho, beleza. Então vamos de quit aqui, o quiet. Quit, não sei. Ataque. Rapaz do céu, o draft tá num momento incrível, mas parece que esse time aqui que a gente começou a montar não está nada incrível. Qualquer coisa... Que isso? Tem até o parceiro do Messi aqui, o Martinez. O que o Messi vai consagrar, esse cara não tá escrito. Vamos lá, meio campo esquerdo agora. Aqui já deu uma melhoradinha, mas também não foi aquilo não. Chuvinho de Sané. É, esse time aqui, ó, já tô tirando o pé. Já tô tirando o pé. Opa, De Jong. Boa, De Jong aqui, mutante, nervoso. Vamos pra zaga, pode vir o Lúcio 98 e aí mude a minha cabeça. Calo o Lu. Se o Lúcio 98 aparecer aqui, apareceu o Lúcio, mas o Lúcio 89. Tem que inverter ali o overall, né? Botar 98. Rapaziada, vamos de vir. A gente vai deixando o like e se inscreva no canal aí, beleza? Lateral direito. Temos o Molina e o Roussillon. Aí o Roussillon aqui é brabo. E na esquerda poderia vir o Davis, né? Level up. Olha, olha, chegou a vez do Caio Henrique jogar. Caio Henrique, vamos com você. E hoje temos um goleiro bom. Cacilhas ou Ter Stegen? Cara, eu vou de... Caramba, velho. Pior que eu não sei, mano. Pior que eu não sei, hein? Eu vou de Ter Stegen. Vou dar moral pro Ter Stegen hoje. Goleiro reserva. A gente já tá bem de goleiro, Doni. Isso, não precisa gastar cartinha boa aqui na reserva do goleiro. Agora eu preciso só do Lúcio. É, o único cara que eu quero aqui é o Lúcio 98, tá? Porque a nossa zaga e os nossos laterais já estão fortes. Então assim, se aparecer o Lúcio 98 é um bônus. É, mas não tive essa sorte não, família. Tá complicado. Nem o Futs até o momento. Tô achando que esse time aqui vai embora. Tio M&I. Caramba, que cartinha bizarra de boa. E detalhe, a gente já tem o De Jong, né? A gente precisa melhorar o ataque. O ataque tá fraquíssimo. Aqui eu vou pegar o nosso amigo Berardi. Ataque lá do direito do campo. Aquela cartinha do Salah não é tão boa assim, né? Agora vem o Benzema, mas não vou escolher o Benzema, porque sempre aparecem as cartas dele. Tots e Tots. Goretzka e Frimpong. Aqui a gente vai de Goretzka. Tá, tem que aparecer agora uns ataques brabo. E Charleston, mano? Pô, não apareceu um Futs. Não apareceu um Futsinho, tá? Não apareceu um. Vou pegar o quadrado. O quadrado seria titular aqui no lugar do Salah. Mano, é só um Futs, vai. Dois atacantes. Mbappé 99 eu já jogo com o time. Se aparecer o Mbappé 99 eu vou embora. É um abraço. Mas tá complicado. Acho que não vai aparecer ninguém, não. Acho que esse time aqui a gente vai mandar embora. Escolhi o Benzema agora. Já tá na reta final mesmo. Antony. Que isso? Não veio nenhum Futs, hein? Que doideira, hein, Doniê? Vou jogar esse time no lixo. Agora pegamos o 4-5-1, que tem duas opções de meio campo ofensivo. Vamos ver se a gente vai ter mais sorte nesse segundo time. Aqui, ó. Filipe Coutinho, Filipe Coutinho, Filipe Coutinho, Filipe Coutinho. Caramba, mano. Caramba, mano. Vai ser minha nova obsessão e eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Vai ser o meu novo... Vai ser meu novo Ginolá. Já tô até vendo. Aqui, ataque. Vamos ver. Poxa, eu tô com azar. Hoje falando... Caramba. Peraí. Esse não era o Ginolá que eu tava procurando há uma década? Que isso, velho? Improvável. Eu falei, vai ser meu novo Ginolá. Ele apareceu. É a cartinha que eu mais tentei buscar na história do FIFA, velho. Ginolá Fantasia. Era esse mesmo ou eu tô maluco? Eu acho que era esse, pô. Só apareceu a cartinha dele tradicional pra mim, de lá do campo. Finalmente, que isso? Que isso, mano? Que momento mais maluco. A carta que eu passei procurando, o FIFA 23 inteiro. Antes de eu conseguir ela, eu acabei de falar. Coutinho, vai ser meu novo Ginolá. Aí o Ginolá aparece. Cara, é que a minha memória é meio ruim. Tá? E eu tô maluco ultimamente. Mas eu tenho quase certeza que era esse Ginolá que eu tava caçando, hein? 5 barra 5, dedicação alta. Agora já não é uma carta tão apelona, né? Porque tem várias cartas apelonas. Mas na época que lançou, era épico. Ih, rapaz. Veio um Futsu aqui nervoso, hein? Parque Jisung. Olha que cartinha da hora do Parque Jisung aqui, mano. Joga de meio campo direito, meio campo esquerdo, ponta. Tem um... Nossa, tudo acima de 90 e joga pro time. Vamos trazer o primeiro Futsu. Caramba, mano. O Ginolá apareceu. Eu tô chocadinho ainda. Eu tô chocadinho ainda. Vamos aqui com o Sr. Goodwin, que corre demais. Mano, não tô acreditando ainda, velho. Oxi. Cap de Vila. Tem até o Davis aqui, mas eu não testei esse Cap de Vila ainda. Mais um Futsu. Ele tem dedicação alta no ataque média na defesa. Ok. Mano, olha que cartinha, hein? Olha que cartinha. Já temos dois Futsu. Será que eu vou bater meu recorde de Futsu? Será que vai ser isso? Opa, Rubem Dias, brabo. Bora, Doni aí. Capricha aí, Doni aí. Traz o Lúcio. Traz o Lúcio. Ah, eu trouxe, mano. Mas não é esse Lúcio aqui, cara. É o Lúcio 98. Eu vou pegar o Calulu, então, gente. Pô, se bem que o Lúcio aqui ia ser lindo, né? Mas, cara, vou de Calulu na esperança de conseguir o Lúcio 98. Já veio o Ginolá, pô. Apareceu o Ginolá ali do nada. Vai que me aparece também o Lúcio 98? Aí eu vou tá, mano. Um festa aqui. No gol, a gente vai de Ransdale. Tá, a gente tá com um time legal. Cartas interessantes. Cap de Vila não desiste ainda. Parque de Sung também não. E temos aqui o Ginolá, cara. Mano, não tô acreditando ainda, velho. Eu não tô aqui. Tô chocado, tá? Por dentro. Tô chocado. Vamos lá. Goleiro reserva. Temos o Chersney, que é interessante, hein? Deixa o Chersney lá. Boa, lateral. Hum, com dezinho. Com dezinho, com dezinho. Ai, tô precisando de lateral direito. Viajei. Caramba, mano. Tô precisando de lateral direito. Já era. Morri com lateral direito ruim. Cara, que viagem. Era pra ter pego lateral direito. Fui na emoção do negócio ali. Opa, Bruno Guimarães. Tem também aqui o Fernandes, o homem de Bruno Guimarães. Que aparece outro lateral direito. Tem que torcer pra aparecer. Esse, hein? Tá parecendo uns caras brabos. Cês tão vendo, né? Se bem que não ia ter vaga pra ele, né? Mas tudo bem. Caramba, velho. Mbappé Tots. E aí é um negócio. Eu tô tentando conseguir o 98 dele. Rejeitar esse Mbappé é muito ruim, né? Dói no coração. Mas eu vou pegar o Mukhtar na esperança de tentar o Mbappézinho Tots. Difícil, mas vamos tentar. Bom, aqui vai ser qualquer um mesmo. É reta final. Precisamos de mais foots. E não tá vindo. Doninha aí, por favor. Manda mais um aí. Um lateral direito perdido. Casemiro. Cantoná. Ah, caramba. Eu vou terminar aqui. Vou ter que botar o Condé improvisado. Rapaz, isso aqui foi nervoso, hein? Agora vem o Benzema pro time. Faltam duas cartas. Duas cartinhas. Pep. Ou Pepé. Enfim. Pra fechar, pra fechar, pra fechar. Cara, que viagem. Mano, o que eu fiz, mano? Era ter pego aquele lateral direito. O time ia ficar incrível. Tá, já montamos times melhores, é verdade. Mas, cara, eu vou pro jogo pra testar o Ginolá. Não tem como. Eu passei caçando o cara. O FIFA inteiro, ele veio nos 48 segundos tempo do FIFA 23. Ó, o Condé vai ser nosso lateral direito e vai entrar aí no lugar desse cara aqui quando começar a partida. Assim, o time tá bom. Tá, o time tá bom. Tem algumas peças bem interessantes. E vamos testar também esses dois foots. E não foi dessa vez que eu consegui aí três foots num time só. Será que eu não vou conseguir, cara? Eu já joguei com vários adversários que estavam nessa de três foots num time titular. E eu não consigo, mano. Treinador. Esse treinador alemão foi o único que ajudou. Então, vamos trazer ele pro time. Não tem jeito, é o homem. E tá aí o nosso resumão, né? Cara, eu acho que o que faltou nesse time foi o meio campo ofensivo melhor. Vampires é bom, mas eu não curto muito jogar com ele dentro ali do jogo mesmo. A cartinha dele é interessante. Faltou talvez o meio campo esquerdo aqui melhor. E o Miller também, né? Bem ok, vai. Mas temos o senhor Ginolá pra testar, tá? Vamos conferir o homem. Aqui é o adversário. Beleza, beleza. Agora eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tirar esse Peters aqui, ô Peters. E botar o Condézão. E vamos ver se o time vai da liga. Foi chegado do time. Vamos, persa, passa errado. Boa bola, vai embora. Ai, o Miller derrubou o domínio de peito ali, né? Aí me quebra. Rapaz. Boa, pegou. Parque de sungu. Boa. Parque de sungu. Errou. Mas, mano, como? Como que ele perdeu esse gol? Parque de sungu. Que isso, filho? Eu juro que eu vi essa bola entrando. Vai passar aqui, ó. O Miller. Vou tirar o Miller, mano. É a última jogada dele, hein? Usou o Benzim. Olá, quase. Vou tirar o Miller. E vou botar o Benzema naquela posição. Ó, o Benzema já aqui, ó. Quase. Benzema, boa bola. Ó, o Benzema. Tentei dar um jute no vácuo ali. Não funcionou, né? Boa bola do Ginolá para o Benzema. Benzema. Toma. Toma, filhão. Vai lá. Mandai tentou, mano. Mas, que jogada dos franceses, hein? Ginolá para Benzema. Benzema. Cavadinha para o gol. Boa jogada. Com o Dé. Boa. Ginolá. Vai do teu, rapaz. Ginolá. O homem mais procurado de todos os tempos aqui no canal. Fazendo de cavadinha também. Boa, mano. Brabinho, hein? Brabinho. É boa a cartinha dele. Penal do fã clube. Eu acho que ele vai desistir ou não. Vamos ver o que vai rolar. Não, ele só mexeu no time dele. Fiz alteração aí. Vamos ver. Se vai melhorar ou não. Caramba, vou tomar, hein? Nossa, mano. Depois que eu fiz dois, o segundo gol, ele vai lá no lance seguinte e diminui, né? Bem FIFA. Tristeza, mano. Ter tomado esse gol aí. Olha que bola. Ginolá tentei entortar. Podia ter chutado com o Goodwin. Tentei dar uma entortadinha. Boa, Ginolá. Ai, tocou mal agora, hein? E olha, ele vai armar o contra-ataque. Sorte que o Juiz acabou aí, primeiro tempo. Que beleza. Rapaz, vamos tomar esse gol agora. Tá com uma cara. Boa. Que isso. Mano, a bola tá voltando pra ele o tempo todo. Bola volta pra ele o tempo todo. Tira daí. Aqui no meio. Jogadaça do time. Só faz, filho. Ah, não pode perder, mano. Não pode perder um gol desse nunca. Benzema vai tentar. Quase. Ginolá. Ginolá. Ah, não. Mais um gol perdido, mano. Benzema. Tão perdendo muito gol, velho. Tão perdendo muito gol. Tem que fechar, time. Tem que fechar. Só acho que ele driblou pro lado errado. Oxe, a bola passa ainda, velho. Lá, ó. Ginolá no meio. Ah, mano. Não dá pra perder tanto gol assim, cara. Dá a morar o tempo todo na cara do gol, velho. Bora. Não, mano. Era... Ih, velho. O Ginolá tava livre. Eu dei um toquezinho pra ele cruzar no Ginolá. Ele cruzou lá atrás. Mais um gol perdido. Esse cara tá com uma sorte que eu vou contar pra vocês, hein. De novo. Mais um gol perdido. Inacreditável. Mais uma... Mano, inacreditável, né. Tô empilhando chance em cima de chance. Boa escapada. Benzema. Benzema. Ginolá. Ai, caramba, velho. O que esse cara tá que não dá pra fazer o gol nele? Na moral, velho. Boa jogada, hein. Vai. Ah, velho. Que isso, mano. Vai. Vai. Vai pra outro lugar. Ginolá. Dá uma escapadinha aqui. Ginolá. Boa bola. Vai, filho. Vai. Vai embora. Vai embora, Penaldo. Que aí ajudou. Não tá escrito, mano. Olha que a gente foi. Criou. Criou. Macetou. Macetou. E, velho, o goleiro pegava. Ele não conseguia chutar. Sei lá por quê. O passe que eu mirava ia pra outro lado. E errado. E aí ele mete o famoso... Fujão, né? Fugiu, amigão. Fugiu. Deixa eu ver aqui os números, velho. Três finalizações contra três, mano. Ele não conseguiu chutar praticamente no gol o jogo todo. E a gente chegou várias vezes na situação de poder finalizar e não conseguia finalizar, mano. Os jogadores perdiam ali na frente. Que loucura. Que loucura esse draft aqui. Mas tá aí. Vencemos o jogo. É isso. Vou terminar por aqui. Vamos continuar caçando aí o Felipe Coutinho, Mbappé 99, essas cartinhas tops. Mas esse draft tava legal, né? Deu curtir. Conseguimos finalmente o Ginolá, a carta mais procurada da história do canal. Tamo junto e até mais.